E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeozinho no dia de hoje. Hoje vamos para airdrops, agora que foram enviados pelos inscritos. Gente, tem muitos airdrops sendo enviados, alguns já foram apresentados aqui no canal e outros ainda não foram. Eu infelizmente não estou tendo tempo de fazer todos, estou correndo para fazer o máximo possível dos airdrops para trazer aqui para vocês, beleza? Não se preocupe que eu tentarei estar atualizado o melhor possível para a gente trazer os melhores airdrops aqui para o nosso canal. Esses airdrops foram enviados por inscritos. O Thiago enviou esse airdrop aí de... é como um mine, um bote de mineiro aqui de Bitcoin no Telegram. Eu me inscrevi para ver, né? Eles falam que a retirada mínima são 100 mil satoshis. Não sei quanto tempo isso vai demorar para tirar e eles dizem aqui que... como é que funciona? Você entra, eles dizem que o primeiro passo é mine, depois factory, que é para coletar satoshis a cada hora, depois trocar os satoshis por a bolsinha de dinheiro, a bag e usar a bag para comprar máquinas, ok? Se você quiser retirar, mínimo... mínimo na verdade são 20 mil satoshis, ó... mínimo 20 mil satoshis. Você digita, clica isso aqui para poder retirar, beleza? Então, eu entrei, cliquei, apertei em balance, eles disseram que eu tinha 800 dessa bag, ok? Então, vamos lá... eu cliquei... bônus... eles dão um bônus se quiser comprar máquinas e tal... Mas isso aí eu nunca aconselho não a comprar absolutamente nada, ok? Vamos lá... então, eu comprei uma máquina, eles me deram uma lista de máquina aí... Foi bastante, ó... bastante máquina, tá vendo? E eu comprei uma máquina que era 500 dessa bag aqui, que era uma maquininha mais simples, porque ninguém tem mais dinheiro para comprar, né? Então, eu comprei a mais baratinha, essa aqui, ó... Eu comprei essa anti-mine aqui, 500 coisinha e já comecei a minerar, ok? Então, deixa eu ver aqui em balance, o que é que eles... o que é que eles têm? My balance... Ó, eles dizem que eu tenho 300 bags, só 300 bags, né? Vamos ver aqui no... factory, que é para coletar. Eles dizem que eu tenho 6 satoshis aí, se eu quiser coletar, eu já vou coletando esses 6 satoshis, ok? Dizem que eu posso coletar a cada 6 horas. Então, eu vou em balance agora, já aparece aqui meus 6 satoshis. Retiro mínimo, 20 mil satoshis. Então, vamos tentar alcançar os 20 mil para a gente poder fazer a nossa retirada e ver aí. Se pagar, a gente mostra aí com prova de pagamento para vocês, tá? Beleza? Esse foi o enviado pelo Thiago aí, nosso amigo Thiago, que sempre está presente enviando airdrops aí para a gente. Então, gente, antes de passar para o próximo airdrop, vamos falar aqui que já me pediram falar da Bluebitex. Vê, no app, eu estou tendo bastante problema com a Bluebitex. Eu não estou conseguindo verificar, primeiro, o meu kick. Segundo, eles me deslogaram, ou seja, me tiraram da plataforma. Consequentemente, eu não posso fazer nada, né? Eu entro, eles dizem que não existe, eu entro com o e-mail, eles dizem que não existe. E agora eu estou tentando entrar aqui na plataforma para ver se eles aceitam a minha entrada. Ou eles estão com um bug muito pesado, ou realmente a coisa está meio enganosa, entendeu? Vou abrir aqui o Telegram deles enquanto tentam entrar na plataforma. Ó, eles não estão recebendo mensagem aqui, ok? E dizem que a partir de hoje, dia 5, já está aberto para trade na plataforma deles, ok? Já abriram aqui a plataforma deles. O problema é que eu não consigo fazer login. Vamos ver se eles me permitem entrar. E aí eu já mandei tudo o que foi preciso para o kick e não consigo aprovar. Eu já vi, tem colegas nossos aí, o Filipão mesmo já postou, já conseguiu aprovar o kick e tudo. Eu não tenho conseguido aprovar o kick. Não sei porquê que deu esse bug aí. Eu fiz pelo app, eu fiz pelo computador e não consigo aprovar o kick. Na verdade, se vocês verem, eu não estou conseguindo nem entrar na plataforma, tá vendo? Eu vou, enquanto ele tenta entrar aí, eu vou passar para o... Ou já entrou, não, já entrou. Entrou agora, finalmente. Ok, vamos lá. Então vocês vão ver o seguinte aqui. Conta, ó, foi rejeitado, está pendente o meu kick, as fotos. Eu não consigo resolver isso aqui. Eles não me resolvem isso e, consequentemente, eu não consigo aprovar aqui. Ok? Eu não consigo aprovar isso aqui. Deixa eu ver se eles estão permitindo fazer trade já. Aqui eles têm o market deles para fazer trade. Vamos ver se tem a moeda, né? BBE. Ok? A BBE está aí listada. Aqui estão as ordens, né? O livro de ordens. Ela está batendo 0.005. Diz que dá 10 dólares aí. Deixa eu... Vou tentar fazer esse trade aqui. Agora, a moeda iniciou muito baixa. Ó, eu tenho 2.000 moedas da BBE, mas só dá 11 dólares. E dá para ver aqui que está bem... Deixa eu ver se já concluiu. Open order. Está tudo atrasado. Agora já não aparecem mais minhas moedas aqui. Nem aqui em dólar. E o open order, history, tudo está lento, lento demais. Ou a plataforma não está mesmo com estrutura para aguentar a quantidade de pessoas que está buscando. Ou realmente é... Está bem complicado aí a situação deles. Eu já tentei contactar aqui a respeito do meu Kik. Também não consigo. Vou voltar lá em wallet. O wallet me aparece aqui ainda. Agora já não me aparece mais nada. Na minha wallet. Espera aí. É, me aparece aqui as moedas ainda, as BBE. Mas quando eu tento fazer trade, eu não consigo fazer trade e ele não mostra mais nada. Então, alguma coisa está passando com a plataforma, eu vou ficar aguardando aí. Se eles têm... Que final vai dar aí para minhas... Para minhas BBE, aí para minhas Bluebeetex. Se vai vir, se não vai vir, onde é que elas... Ó, elas estão aqui, ó. Eu fiz uma ordem. Coloquei no mercado a preço de mercado. E não consegui vender. Então, vou ver se ele atualiza aqui. E eu volto aí com isso direitinho, beleza? Vamos ver se até o final do vídeo eu volto aqui na plataforma. Ó, voltou aqui agora. Eu vou colocar a marketing. Ok? A preço de marketing. Vou vender tudo. Vamos esperar o loading aí. Porque eu estou vendendo 2 mil unidades por esse preço aqui. Que o cara tem 14 mil unidades. Ele quer comprar. Então, vamos ver se eu consigo vender a esse preço. Mas a plataforma está bem fraquinha. Beleza. Vamos fazer mais um airdrop aí. Para a gente ver. Me mandaram aí esse airdrop. Deixa eu ver quem foi. Ó, eles dizem que foi sucesso. Que eu vendi. Então, mas ainda não veio para o meu balance aqui. Ok? Eu vendi, mas ainda não recebi. Ok? Está aqui. Como eles falaram que foi efetuada aí a venda. Talvez demore um pouco. Vou voltar em wallet lá. Atualizar. Para ver se modifica aí. E passa a aparecer. É, já está aqui, ó. Isso é o que eu tenho em dólar. Ok? Essa é a moeda que eu tenho em dólar. Aí, deixa eu olhar aqui XLM. Como eu posso retirar XLM. Ó, eles não deixam eu tirar porque eu não tenho o Kik aprovado. Então, primeiro eu tenho que aprovar meu Kik. Para conseguir retirar. Então, vou tentar entrar em contato mais uma vez com eles. Para ver por que que eu não consigo, ó. Aprovar meu Kik. Eles dão rejeitado aqui. E eu vou ter que fazer tudo novamente. Ok? Então, ó. Pelo jeito, gente. Parece que está funcionando. Eu, pelo menos, consegui. Vocês viram que eu consegui fazer a troca. Aí, né? Não vale muito. Mas, consegui aí algo. Tem 10 dólares aí. Aí, eu vou ver se eu transformo elas em... Ou em com... Não. Com o Paulo vai dar muito pouco. Eu acho que eu vou transformar ela em... XLM. Em Stella. Eu acho que eu vou transformar em Stella. Que a taxa para enviar é uma só. Ou KNC também. Tem que criar aí a... Para withdraw... Doze KNC. Muita, muita. Aqui o cara tem que mandar em Stella. É. Tem que mandar em Stella. Que tem a FII mais barata. Um XLM só. Que você tem que mandar de Stella. Beleza? Então, é isso. Deixa eu ver se eu consigo aprovar o Kik. Se eu conseguir aprovar meu Kik. Que eu trago para vocês um vídeo retirando esses 10 dólares aí. Em XLM. Eu já vou trocar para o XLM. Não adianta eu tirar em dólar. Porque são 20 dólares para retirar. Então, é... Eu vou olhar. Se eu consigo também trocar para XLM, né? Porque... Às vezes o par é só... Não, é o SDT. Eu vou ver se tem liquidez aí. Se tem alguma ordem aí. Tem aqui uma ordem. De venda. E de compra aqui. Ok. Eu vou criar aí uma ordem. No preço aqui. De mercado mesmo. E vou comprar. Ah, é comprar. Preço de mercado. E vou comprar 24 XLM com esses 10 dólares que eu tenho aí. Para mim é a melhor moeda que... Ah, não. Tem Tron. Ou... Vou tirar em Tron. Muito melhor. Muito melhor. Aqui, ó. Dá para tirar 199 Tron. Deixa eu ver, né? Eu acho que vale a pena. Eu não tinha visto. Tem a segunda lista aqui. Justamente Tron. Para retirar Tron. Beleza. Um TRX só. É a mais barata. Melhor de todas. Essa moeda Tron é fantástica para... Você fazer movimentações de uma carteira para outra. Muito boa. Para mim, eu sempre transfiro tudo em Tron. E daí eu modifico... Para onde eu vou movimentar. Ok. Deixa eu abrir aí o mercado. Vou trocar por Tron. E tentar aprovar o meu... O meu... O meu... Kik. Para conseguir fazer a retirada aí... Dessas Tron. Aí o Neto mandou essa plataforma aqui. Vamos conhecer. Para ver como funciona essa Cloud Falset. Então vamos nos registrar aí. Ok. Ok. Registrado. Eles estão nos redirecionando. Vamos ver. Aí para a gente fazer o login. Ok. Então vamos fazer o login. Ok. Entramos aqui na plataforma. É uma Cloud Falset. Vamos ver como funciona aí o sistema deles. Ok. Eles têm aqui quatro moedas. Bitcoin, Litecoin, Doge e Ethereum. Ele tem a Falset aqui. Colete. Precisa ser propaganda. Ok. Eu tenho que escolher a moeda primeiro. Ok. Vamos pegar a Dogecoin. 2.63 Dogecoin. Coletei. Tudo isso. Agora vamos ver como funciona as retiradas. Certo? A cada 45 minutos você pode vir aqui retirar. Ó. 2. Algo. Isso foi bastante. Vamos ver. A Dashboard você já está lá. Ok. 2.63 Dogecoin. 3 centavos. Retirada. Vamos ver como funciona a retirada. 2.63 Dogecoin. Vamos dar ok aqui. Eu quero retirar a Dogecoin. Vamos dar ok aqui. Ok. Você tem que definir a sua wallet. Ok. Então vamos em setting. Ok. Eu tenho que confirmar meu e-mail antes de... Aí você coloca aqui a sua direção de... Eu coloquei da Trust Wallet a minha direção de Dogecoin. Ok. Damos um ok aqui. Vamos de novo ao Withdraw para ver. Selecionar a moeda. Selecionar 2.63. Eu estou tentando descobrir o mínimo de retirada. Ok. É isso que eu queria descobrir. 1.750 Doge para retirar. Vamos fazer uma continha rápida. 1.750 Doge dividido por 2.63. Eu preciso... De 665 reclamos para conseguir Dogecoin. Se eu fizer 10 reclamos por dia. Eu vou demorar 2 meses para conseguir retirar. Então. Pode ser que venha valer a pena. Porque você vai fazendo. E em 2 meses. Se você conseguir tirar 1.750 Dogecoin. 1.750 Dogecoin. Vezes ao preço que está hoje. Você vai tirar 87 dólares. Ok. Só tem que vir clamar 10 vezes aqui. Então. Vou guardar ela aqui. Na minha... Na minha pasta. De 30 e 30 minutos. Para eu dar uma olhada nela. De 30 e 30 minutos. E ir acumulando aqui. Deixa eu ver se dá para sacar de outras moedas. Também. De repente. Aqui você pode pegar o seu link de referido. Eles não estão liberando o referido agora. Eles estão dando aqui. Estão dizendo que estão em manutenção. Para referido. Mas é as estatísticas. Você pode copiar o seu link de referido aqui embaixo. Copia. E passa aí para os seus amigos também entrarem nessa falsa. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. Tudo sobre a Bluebitex. E dois airdrops aí para a gente. Vamos acumular mais satoshi. Tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí